Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a um Hearts of Leg Universalis 4 aqui com vocês agora jogando na telinha, é nóis. Galera, é o seguinte, tá? Eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, quem tá me acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá me assistindo mais tarde no YouTube, muito obrigado por estar assistindo, deixa aquele like na confiança e vamos pra finalizar a série aqui, tá, galera? Esse aqui vai ser o primeiro episódio, eu não sei se é o primeiro episódio, mas tá caminhando pra ser um dos últimos, tá? Galera, é o seguinte, vamos pegar isso aqui, suporte terrestre, que eu acho que vale a pena, vamos pegar isso aqui também e depois isso aqui pra gente pegar bombardeio estratégico e eventualmente aqui a gente pega interceptação, certo, né? Então melhoramos bastante aqui nossas doutrinas aéreas. O que eu quero fazer aqui, galera? Duas coisas, primeiro você, tá bom, já tá funcionando. Segundo, aqui na agência eu reparei, galera, que essa operação aqui de preparar governo de colaboração, ela não tava pra repetir. Então vamos deixar ela repetindo aqui, porque isso aqui vai ajudar muito na parte de capturar a União Soviética, tá? Porque senão a gente tem que entrar até lá no Japão pra capturar a União Soviética e tá foda. Terceira coisa, terceira coisa que nós queríamos fazer, nós poderíamos ir pra mobilização total? Poderíamos, economia fechada? Poderíamos, mas não acho que vale a pena nesse momento. Já peguei o cara da blindagem aqui, peguei, chefe da marinha realmente não me interessa. A terceira coisa que a gente quer fazer, galera, é o seguinte, eu quero setar algumas fábricas de, cadê? De avião de transporte. Uaca, mas ainda é faro os aviões de transporte. Cara, eu sei, relaxa, relaxa. Isso aqui é só pra dar um pequeno gás, assim, muito pequeno gás aqui na... Já vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui pelo menos cinco fábricas nisso aí. Deixa eu ver de onde eu vou tirar as cinco fábricas. Vou tirar daqui mesmo. Tira as cinco fábricas daqui mesmo, tá de boa. Só pra dar um pequeno gás, galera, nesses locais assim, ó. Esses locais assim que tão muito longe. Tá com a União Soviética, é isso, né? Às vezes você fica muito longe do centro logístico, então isso aqui complica a nossa vida. É só pra dar um gászinho ali, só pra gente... Até a gente capturar o próximo centro logístico, tranquilo? Terceira coisa, galera, que nós queremos fazer. Eu acho que é a terceira. Talvez eu tenha perdido a conta. Quero colocar esse cara aqui, por favor. Dá deploy. Já cancela, não quero fazer mais. Perfeito. E esses caras aqui eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Tranquilo, né? Tranquilo, ex. Beleza. Dá deploy. Beleza, ok? Caras aqui eu vou transformar aqui. Metade, metade. Unidade. Aqui tem... O que eu fiz? Por que eu ganhei essas unidades aqui? Não faz nem sentido. Mas tudo bem, né? Um, dois, três. Vocês podem fazer parte... Na verdade, uma unidade. Venha fazer parte disso aqui. Uma, duas unidades. Venha fazer parte disso aqui. Uma, duas unidades. Venha fazer... Uma, duas unidades. Oh, Deus do céu. Não consigo clicar. Uma, duas unidades. Venha fazer parte disso aqui. Pronto. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos cancelar aqui a... A criação de novos exércitos. Cara, isso aqui tá errado, né? Por que que vocês estão aqui? Não faz nem sentido. Tô falando que não faz sentido. É uma coisa muito errada. Deixa eu organizar isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Consegui organizar aqui tudo finalmente, né? Então, eu criei esse exército e esse exército amarelo aqui. O exército amarelo, ele veio pra cá só pra cobrir algumas linhas aqui que estavam simples, né? Passar pra lá. Ok. Vou estourar ainda mais o supply? Vou. Mas pelo menos a gente vai cobrir todas as linhas ali. Então, eu tô feliz com isso, né? Isso aqui é um exército um pouquinho forte, um pouquinho decente. E além disso, eu coloquei um regimento aqui e um regimento aqui pra gente atacar por esses lados assim que nós formos chamarmos nossos puppets. Let's go! Vamos deixar aqui passando agora o tempo. Deixa o negócio acontecer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar, galera. Guerrilheiro. Não, guerrilheiro eu não quero. Você tem alguns especialistas aqui? Também não. Guerrilheiro eu não quero. Você tem alguma característica que eu queira pegar? Meu Deus, que lag. Uau! Esse cara aqui não tá lidando com nada. Não, então eu não quero nada disso. Você. Não vem nada que eu realmente queira. Também não. O jogo tá mentindo pra mim. Esses caras evoluindo foram porcaria nenhuma. Foram porcaria nenhuma. Aqui, alguma coisa? Não. Realmente esses caras não evoluíram. O jogo realmente tá me trocando, galera. O cara aqui tem evolução, né? Que isso? Avança mais 10%. Pera aí, ó. Queda de Kiev já caiu? Uou! Derruba a mark tá pouco, né, galera? E, galera... Meu Deus, que lag infernal, galera. O negócio tá foda, viu? Outra coisa que eu fiz, galera, né? Que realmente não tá indo pra frente é o avanço do Japão aqui contra a China. Os caras realmente não tão conseguindo, galera. Bem interessante, né? Deixa isso aqui avançando devagarzinho. Bem devagar, né? Até porque o jogo não roda mais do que o devagar. Mais do que o devagar é impossível. Olha isso, galera. Velocidade 5. Uau! Uau! O patch resolveu, hein? Uau! Ok, galera. Vamos lá. Vamos continuar. O que tá rolando aqui? Ah! Ah, já peguei a organização flexível. Então tá tranquilo. Isso aqui eu coloquei igual por trás. Tranquilo, então. Beleza. Deixa a galera avançando aqui devagarzinho, né? Infelizmente, equipamento não é exatamente um problema. A gente tá com problema de anti-tanque aqui, né, galera? Que estranho. Deixa eu fazer um pouco mais de anti-tanque, então. Cadê os anti-tanks? Talvez isso explique por que tá com problema. Porque eu não tô fazendo. Vou fazer um pouquinho mais de anti-tanks aqui, tranquilo. E outra coisa, galera. Meu manpower tá caindo bastante, tá vendo? Vamos recrutar aqui. Vamos pra 10% do alistamento, será? Será que vai precisar dos 10%? Tá vendo, galera? Eu realmente sinto que esse manpower aqui tá caindo e caindo, assim, ferozmente, né? Tem caído ferozmente. Tá bom. Vamos com 10% aqui. É só pra derrubar esses caras de uma vez por todas. Deixa eu ver se meus exércitos já chegaram. Aparentemente já chegaram. Deixa eu ativar aqui o avanço de todo mundo. Ativa aí. Aqui a galera não chegou ainda. Aqui a galera não chegou ainda. Tão indo ainda. Tá vendo? Tão saindo ali, fazendo uma mó zoeira. Deixa eles chegarem ali e a gente vai chamar esses caras, tá bom? Beleza, né, galera? Por enquanto, no horário do ar... O quê? No horário? Que milagre. Ah, de vez em quando eu chego no horário. Opa, 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 opa! O que é isso aqui? Quem deixou isso aqui? Pera aí que isso aí não é permitido. Deixa eu pegar um tanque top e um tanque leve aqui. Ah, não consigo. O que é? Oh God, quero você. E você, por favor, venham pra cá. E eu também vou querer um exércitozinho azul aqui. Também venha pra cá, certo? Certo. Vamos tomar aquilo ali por esse lado aqui. Senão vai dar caquinha, né? Se esses caras lotarem de exército aqui, eu tô ferrado. Tranquilo, por favor, vão. Aparentemente já estão me sacaneando ali. Não sei se é tão ruim eles saírem dali, mas tudo bem. Outra coisa que nós queremos fazer, galera. Deixa eu ver se nós já temos alguns aviões feitos aqui. Entre guerras, entre guerras, entre guerras. Ah, mas cadê meus fucking... Aviões de transporte. Sério, eu ainda não tenho nenhum. Quanto eu tô fazendo por dia? Vou olhar aqui, galera. Eu consegui clicar. 1.15 por mês. Ah, então tá tranquilo. Então tá fácil fazer. Ah, então tá valendo a pena. Então tá valendo a pena demais fazer esses aviões aí. Já que tá tão simples assim, tá bem de boa. Tá bom, galera. Eu tenho exército nesses lugares. Minimamente, né? A galera tá chegando e tal. Tenho os meus puppets ali. Então, it's time. It's time, galera. It's time. It's time. O que a gente vai fazer? Clicar aqui e clicar aqui. Vou chamar tudo. Só vem, galera. Chega mais. Vamos ver se esses caras aguentam ou não, tá? Vamos ver se esses caras aguentam ou não. Vamos pra cima. Agora é assistir o avanço. Eu não quero fazer microgerenciamento nenhum. Eu só quero saber se isso aqui vai rolar ou não. Bom, engenheiros nível 3. Maravilhoso, né? A gente precisa de engenheiros nível 3? Precisa. Deixa eu pegar aqui o hospital de campo também, que aparentemente a coisa tá feia. Alguém aqui ficou... Não, cara. Não faça isso. Você se vira. Eu te chamei pra guerra. Você também tá me mandando? Ok. Tranquilo. Enquanto isso, a China tá segurando o Japão ali, né? O Japão tá esperando eu chegar lá pra dar um apoio pra ele, né? Porque os caras realmente não tão conseguindo, galera. Eu tô um pouco preocupado com esse avanço aqui, ó. Esse avanço tá muito à frente, tá vendo, galera? E o que que isso aqui acarreta? Deixa eu até ver. Tá? A gente precisa tomar isso aqui. Esse lugar aqui é, tipo, necessário demais. Bem como aquele lugar ali em cima. Tranquilo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma forçada nesse ataque. Todos vocês, por favor, em ataque aqui. O lugar aqui, ele é... A gente realmente precisa tentar tomar ele. Aparentemente eu tô sem supply mesmo. Perfeito. Um pouquinho de microgerenciamento ali, só pra aquilo ali acontecer. A galera tá querendo me mandar o exército dele, mas não tá rolando. Que isso aqui vai ser consertado daqui a pouco, certo? Tem conexão com abastecimento? Não faz nem sentido, porque tem uma conexão exatamente aqui. Então, assim, isso aqui é mentira, né? Isso ali é total mentira. E assim que a gente tomar isso aqui, a coisa vai ficar bem melhor pra gente, né? Certo. Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Embaixo, estamos avançando, né? Esses caras não tem chance nenhuma de segurar aqui embaixo. Aqui embaixo eles... Ah, a gente só vinha de capturar. Não, tá tranquilo, então. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá em andamento. Criptologia. Criptografia. Daqui a pouco a gente tira a criptografia do Paranauê. A galera tá querendo me mandar antitank? Manda aí. Eu aceito. Como é que tá aqui de antitank? Uh, a gente tá devendo tanque leve. Eu não me importo, galera. Não me importo. Tanque leve, tanto faz, tá? Não me importa que a minha divisão de tanque leve morra. Eu realmente não me importo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente clicar. Conversão de fábrica emergencial não interessa. Tito de guerra também não. Deixar a história da Bermânia não. É, realmente não tem nada. Agora é só esperar, né, galera? É só esperar, deixa essas coisas aqui acontecerem. A gente tá avançando devagarzinho. E, eventualmente, né, a União Soviética, ela vai cair. Ela realmente não vai aguentar. Tá bom? Enquanto isso, deixa eu responder aqui as perguntas. Quantas baixas de cada lado? Boa pergunta. Baixa de cada lado. 800k versus 1.4 milhões, né? Podia ter uma estatística ali que desse... Eu não sei se tem, né? Talvez tenha e eu tô viajando. Deixa eu até ver. Eu queria ver baixas por... Eu adoraria ver baixas. Adoraria ver baixas por atrito ou... É que não tem como, né? Não tem como, exatamente. Mas eu tenho absoluta certeza que a grande... Maior parte aqui foi a questão do atrito, tá? O atrito tá matando mais do que a União Soviética. Definitivamente. Oh, fuck's sake. De novo. Esses caras estão aqui em cima. Vocês não estão atacando? Só estão preenchendo? Tá tranquilo, né, galera? Solta aí e deixa acontecer. E é isso. Pedido razoável. Não, Japão. Eu tô te ajudando, tá? Mas eu preciso daquilo ali. Então fica na sua, hein? Tá. Isso aqui é um problema, né? Infelizmente a gente vai ter que fazer um microgerenciamento aqui. Fazer isso aqui pra cá. Fazer isso aqui. Inclusive essa linha amarela aqui tá minúscula, né? Vamos esticar ela aqui. Pronto. Era a minha linha de preenchimento, né? Como eu tinha dito pra vocês. Essa galera aí tá indo tranquilo, né? Aqui, como vocês podem ver, o atrito tá tranquilo. O supply tá muito bom. Muito bem abastecido esse lugar. Muito bem abastecido. Esse lugar aqui é excelente o abastecimento. Excelente o abastecimento daquele lado. O que é isso? Ah, Vlaslov capturado. O que é esse, cara? Vai, sei lá. Vamos continuar pesquisando aqui, galera? Vamos com isso aqui agora pra dar hard attack no nosso equipamento de infantaria. E deixa a galera avançar aí. Ver se tem no teatro. Não, não dá pra ver, né? Fator de vitória, 86%. Olha quem tá com o maior fator de vitória aqui, por incrível que pareça. Infantaria com suporte, né? Mais do que os supertanks. Uau, né? Inesperado, né, galera? No geral, o supertanks tá lá na frente também. Que isso? Que divisões é essa? What the fuck? Quem mandou isso aqui pra mim? Quer pra eu usar? Coloca uma aqui. Vou espalhar algumas divisões aqui. Coloca uma aqui. Coloca uma aqui. Pronto. Só vai. Que divisão é essa aqui, hein? Como é que ela vem equipada? Uma porcaria, né? Meu Deus do céu. Tá bom. Valeria com 92% de taxa de vitória OP. Ah, e a galera fala. Ah, é porque você foi cavalaria. Tá aí, ó. 92%. Tá zoando? Galera, não é por causa disso, não, tá? Não é por causa disso, não. Pelo amor de Deus. Vou fazer isso aqui pra cá. Beleza. Tô ajeitando as linhas aqui, galera, pra não dar ruim, né? E deixa eu destruir isso aqui, porque esses caras, eles têm o costume de... Rudear isso aqui e não fazer nada, né? E, meu Deus do céu, vou te falar, viu? Meu Deus do céu. Deixa eu destruir isso aqui logo, porque senão eles vão ficar até o final do jogo olhando pra esse pocket aqui. Tanto isso, a gente tá avançando, tranquilo. Ah, olha aqui, ó. Ai, jogo troll. A gente tá avançando aqui embaixo? Não, aqui embaixo começou a perder todas as batalhas, né? Mas o lado bom é, eu tô forçando esses caras a colocarem exército ali. Então, assim, pra mim tá tranquilo, né? O objetivo tá cumprido. A mesma coisa pra cá. A mesma coisa pra esse lado aqui, ó. Quero ganhar as batalhas ali? Não necessariamente, galera. Tô tranquilaço, tá? Tô tranquilaço. Tô de boa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, a China, aparentemente, tá começando a perder as guerras ali, né? Tá começando a perder as guerras. Eu não tenho tanto equipamento de infantaria pra mandar pra eles, então eles voam eles. E tá faltando bastante anti-tanque na minha mão, né? Que é bem ruim. Mas tá bom. É ruim, mas tá bom. Beleza, destruímos aqui. Fizemos front aqui. Sossegado. Cara, por que que tem tanto exército aqui? Pera aí, pô. Tô zoando. Voltem aqui pra sua linha, por favor. Thank you very much. Inclusive, eu diminuí aqui um pouquinho a linha vermelha pra esse lado. Cara, olha a linha amarela aqui zoando de novo. Os caras tão zoando, velho. Olha essa linha aqui. O cara não quer lutar. Como é que faz? Olha a linha. Olha. Oh, God. Cara, olha essa linha aqui, ó. Olha o tamanho da zoeira disso. Ah, vamos zoar o A, cara? Vamos. Então os caras fazem aquilo lá. Dispensar isso aqui de novo, tranquilo. E vamos lá, né? Provavelmente esses caras já tão pra capturar, certo? Ainda não. 38% só. Cara, depois que me ensinaram shift e clique aqui, eu sou outra pessoa. Eles estendem a linha ofensiva e reduzem a linha de preenchimento. É, não. Assim, faz muito sentido o que eles tão fazendo. Cifra totalmente decifrada. Vamos clicar aqui. Beleza, ok. Indústrias concentradas. Concentra o Maia que tá pouco. Deixa eu pegar o novo tipo de equipamento de infantaria aqui. Let's go. A gente já tá quase em Moscou já. Quase em Moscou, longe de Leningrado. Tá longe de Leningrado ainda, né? O avanço nessa região aqui não tá dos melhores, né? Mas eu só tô deixando a galera aí, né? Nem no supply eu tô mexendo tanto assim. Vamos colocar aqui caminhõezinhos. Aqui já tem caminhõezinhos entregando. Se tem mais algum aqui, você pode entregar com caminhõezinho também. Pega uma área boa. Aqui embaixo. Esse lugar aqui com caminhãozinho. Cara, essa região aqui tá completamente sem supply. Uau. Aqui embaixo tem algum lugar? Não tem, né? Por enquanto a gente não capturou nenhum lugar aqui de entrega de supply. E aí? Tá indo, né, galera? Tá avançando aí devagar, né? Tá avançando devagar. Mas tá bom. Essa linha tá muito estendida, galera. Essa linha desse cara aqui, ó. Tá muito estendida. A gente vai reduzir ela um pouquinho, tá? Vou reduzir ela aqui um pouquinho. Vou reduzir ela até aqui mais ou menos. Vou aumentar um pouquinho essa. Aumentar um pouquinho essa. Essa aqui, né? Por algum motivo tá toda concentrada ali. Porque faz sentido na cabeça deles. Deixa eu ampliar aqui. Bom, pronto. Realmente ficar controlando linha ofensiva é uma porcaria. Eu entendo a galera que joga só microgerenciando. Eu realmente entendo. Beleza. Como é que tá aqui? Aqui parou o avanço, né? Parou o avanço nessa região. Aqui deu uma segurada também. O importante é fazer o exército vermelho, né? Parte do exército vermelho ir pra lá. Esse é o importante. Aqui tá ativo. Realmente não tem muito o que fazer, galera. Agora é esperar as unidades passarem o carro aí. Chamar pra luta? Ué, Itália, você não tá na luta, não? Você só tá olhando? Não, você tá na luta, pô. Tá zoando. Ela tá zoando. Inclusive, quem mais contribuiu alguma coisa aqui? Romênia e Hungria, galera. O resto nem contribuiu. Vamos ver essa linha amarela. Eles formaram outro pocket aqui, ó. Então, sempre que forma pocket, galera, dica do Aca, valiosa, tá? Faça isso aqui, porque senão esses caras ficam dois anos pra quebrar aquilo ali, né? Sendo que era pra quebrar muito mais rápido que isso, né? Então, deixa eu quebrar isso aqui de uma vez por todas, porque senão vai dar caquinha, né? A 168 ali de Widget. Eu, sinceramente, acho que nós não estamos preenchendo todo o Widget. Vamos pegar aquilo ali pros caras voltarem pras linhas deles. Tranquilo. Aqui tá sossegado. Deixa eu reduzir um pouquinho essa linha azul. A linha azul tá um pouco estendida. Vou estender um pouquinho mais a vermelha. Estender um pouquinho mais a rosa, bem como a amarela. E essa aqui, ó, eu vou jogar ela pra cima, porque ela tá totalmente concentrada ali embaixo. Vou jogar ela lá em cima. Isso, pronto. Agora para de zoar, porra. Agora para de zoar. Jogo zoeiro. Vulgo jogo zoeiro isso aqui. Ó, aqui, ó. De novo, galera, ó. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa acontecendo, tá? Mesma coisa acontecendo. Vamos atacar de... Oh, tá que segue. Vem pra cá, você ataca de cá. E vocês aqui, pronto. Ok. Destrói isso aqui, porque senão vai ficar... Pior que aqui tem muita unidade, hein? São umas 800 unidades ali. Uau. Tá bom. Talvez eu precise de um pouco mais de ataque nessa região aqui. Talvez eu precise de um pouco mais de ataque nessa região aqui. Porque aqui tem muito exército. Os caras vão perder? Vão. Meus tanques estão ali na linha de frente. E eles provavelmente não são perfuráveis, né? De fato, não são. Então, tranquilo. Eventualmente a gente ganha aquilo ali. Olha que pocket bonito. Tudo bem que tem supply aqui chegando, mas o supply não vai aguentar isso aqui tudo, né? Olha o tamanho desse pocket. Bonito isso aqui até, galera. Realmente bonito isso aqui. Pena que esses caras estão meio sem supply, né? Deixa eu trazer pra cá e pra cá. Acho que eles vão atacar melhor. Realmente acho que desse lado aqui eles atacam melhor. Quer ver? Só forçar aqui, eventualmente esses caras vão morrer, né? Pelo menos a gente tem que expulsar eles daqui, né? Aparentemente eles estão pegando essa linha aqui. Whatever. Simplesmente expulsar os caras ali e boa. Tranquilo. Esse cara aqui pegou algum trait? Pegou. Pega especialista em infantaria e tá ótimo. Você pegou algum trait decente? Especialista em infantaria também, ok? Especializa mais que tá pouco. Conselheiro. Pega o equipamento de exército. É interessante, né? Proposição de recuperação, mas especialista em infantaria pra dar mais bônus ainda pra nossa infantaria é melhor ainda. A galera tá mandando aqui... Pera, equipamento de suporte? Aí eu fiquei preocupado. Meu equipamento de suporte acabou? Uau, galera. Meu equipamento de suporte acabou. Não, pera. Então agora, galera, a gente dá aquela respirada, né? Dá aquela respirada. Equipamento de suporte acabar é ruim demais. A gente dá aquela segurada aqui, hein? Segura aí, hein? Tá, segura. Segura. Segura aí, hein? Dá uma segurada. O único lugar que a gente vai manter ataque é nesse lugar aqui, ó. É o único lugar que a gente vai manter ataque. O único lugar. Pra expulsar esses caras aqui de uma vez por todas. Mas o restante a gente vai dar uma segurada pra recuperar o equipamento de suporte, hein? Ficar sem equipamento de suporte é muito ruim nessa situação aqui, atacando a União Soviética, né? E detalhe que a gente nem chegou em Moscou. Uau! Que dá não dar atenção pro atrito, né, galera? Tem que respeitar o Exército Vermelho. Tem que respeitar o Exército Vermelho, galera. Não tem jeito. Tá. Essa linha vermelha tá um pouco esticada. Ela não é feita pra isso. Ela é uma linha de tanque um pouco mais forte, então... Vou dar uma reduzida nela aqui. Tranquilo. Perfeito. Dá uma olhada aqui. Assim que nós ficarmos vermelhinho... Uh! O equipamento de suporte não tá subindo, hein? Isso é bem ruim. É ruim, hein, galera? O equipamento de suporte não subir é ruim. Vou fazer um cortezinho aqui, galera. Já volto com vocês. Ok, galera? Apoio aéreo. E eu também vou querer... Não ataque na logística, mas suprimento aéreo. Tá bom? Ativa aqui. E vamos colocar esses caras justamente nesse Exército aqui. No Exército Preto aqui. Pra que ele não fique sem Supply, né? A gente tá atacando essa região. Eu realmente não vejo muito o que fazer aqui. Conforme for saindo os equipamentos de suporte, o suporte vai pro lugar que ele tem que ir. E a gente tem que atacar sem equipamento de suporte mesmo, galera. Não vai ter muito milagre aqui, não. O que é isso? Uh! Bônus de movimento terrestre. Isso aqui é maravilhoso, galera. É insanamente bom. Você não tá controlando... Não, não tá. Perfeito. Ok. Então, let's go, galera. Vamos ativar aqui de novo. Se o jogo me permitir. Se o jogo me permitir, a gente ativa de novo. Ativar só alguns locais aqui. Eu acho que a gente vai conseguir avançar até Moscou. Porque simplesmente esses caras não conseguem, né? Eles não conseguem perfurar nossos tanques. Já o contrário... Uh! Na real, eles estão perfurando sim. Olha só. Uau! Aí sim, foi um surpreendido novamente, galera. Agora eles estão... Bom, é aquele caso lá só também, né? Eu espero. Tá bom. Isso aqui foi nossa artilharia nível 3. Vamos pegar um anti-tanque nível 3 aqui também. Vamos trocar as artilharias para artilharias melhoradas. Vocês. Ok. Salvamos. Eles devem ter anti-tanque. É, então. Mas só com um anti-tanque comum também, ali no suporte e tal, não perfura não. Provavelmente eles colocaram na linha, alguma coisa assim. Seria interessante dar uma olhada no template desses caras, né? Seria legal. Olha onde... Olha onde esses caras estão. Uau! Pega aqui, vai. Já que... Já que a Itália invadiu aquele lugar ali, só vamos. E aqui, você pegou alguma coisa? Pegou especialista de cavalaria? Você tem cavalaria? Basicamente cavalaria, né? Eventualmente vale a pena. Não. Pega infantaria, especialista. Ok. E você pega combate em cavalaria. Pronto. Ok. Legal. Agora ativa aí. Ativa aí. Para que esses caras consigam invadir ali. Tá bom, galera? Tá bom, né? Tranquilo. Sossegado. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui. Você deveria estar ativo. Isso aqui tá concluído. Deveria estar repetindo. Bom, tá repetindo, né? Tá repetindo, certo? Tá repetindo. Tranquilo. Então agora eles capitulam mais rápido, certo? Com 47% ou menos, eles já estão com 67%. Provavelmente se a gente pegar a capital GG. Então deixa eu ativar o ataque aqui com todo mundo. Eu realmente quero ganhar isso aqui rapidinho, tá galera? Ah, Waka. Vai custar caro. Cara, vai. Ah, eu quero especialista em fataria. De agrupamento. Especialista. Pega aí. Perfeito. Pegou. Isso aqui é com 15, né? Tá bom. Na hora que tiver 15, a gente volta com esse cara aqui. Vocês estão me mandando. Thank you very much. Não quero. O que você tá me mandando? Eu tenho suporte pra mandar que eu aceito. Tranquilo. A gente já tá quase lá em Moscou, no Cegadão. Por incrível que pareça, tivemos que parar. Mas vocês repararam, galera, que o que tá matando a gente não são os soviéticos, na verdade. É a falta de supply. É a falta de suprimento. É isso que tá dando aquela velha estourada aqui, né? É atacar os soviéticos no inverno. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso a trava. Deixa eu reduzir um pouquinho uma linha aqui. Vou se eu vou reduzir um pouquinho, né? Vamos dar uma concentrada no ataque aqui pra cima de Moscou. Além disso, deixa eu começar a entregar o suprimento aqui da maneira correta. Aqui tá correto. E seria interessante entregar assim também. Perfeito. Mesma coisa aqui. Pra essa região aqui ficar bem suprida. Mesma coisa aqui. Entrega aí melhor, que é melhor. Faz sentido. Entrega melhor, que é melhor. Tá sossegado. E aqui também tá tranquilo. Legal. Deixa esses caras ganharem aí que vai dar certo. Além disso, galera, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o Japão. O Japão começou a avançar, né? Começou a avançar finalmente na China. Ela tá começando aí. Eu não te chamo aí pra guerra, não? Deixa a galera aí. Daqui a pouco, quando a gente tomar Moscou, as coisas começam a ficar bem... Cara, olha isso aqui. Olha um atrito disso aqui. Meu Deus do céu. O atrito tá matando mais do que tudo aqui. Nossa. E o pior é que não tem linha de suprimento aqui até chegar em Moscou, galera. Toda essa região aqui é sem suprimento, tá vendo? Isso aqui dá uma quebrada insana na gente, né? Qual que é o problema de invadir a União Soviética? Suprimento. E não é porque falta suprimento. É porque a gente não consegue entregar. Ah, que dá pra você ir no general e clicar em prioridade de motorização, último estágio, os dois caminhões. O quê? Ah, saquei, saquei, saquei. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Quem é você? Você é esse líder? Por que você tá aqui com cavalaria, basicamente? What? Vou no general. E daí aqui eu coloco... Certo. Nossa, galera. Gostei disso aqui. Realmente não sabia. Tá, então você eu quero que entregue aquilo ali. Você eu quero que entregue isso aqui. Você, se tiver canhão, vai aí. Esse exército aqui é a mesma coisa. Nossa, galera. Vocês salvaram a minha vida. De fato tinha isso aqui. Alguém já tinha me comentado isso, mas eu tinha passado batido pra variar, né? O que tem aqui? Especialista em cavalaria. Não dá pra pegar. Olha isso. Cara, é melhor clicar assim, né? Pronto. Mais fácil. A gente tem os caminhões aí, então tá tranquilo. Trembom é coisa boa, cara. Exatamente. Alguém já tinha comentado comigo e... Enfim, né? Esqueci de colocar. Quase, Moscou? Quase. Chegando lá, galera. Chegando lá. Aquele avanço lento, né? Queimando, torrando uma taxa de equipamento aqui nunca vista antes, tá bom, galera? Torrando equipamento de uma maneira nunca vista antes. O importante é dizer isso. Ah, Waka. Tá faltando indústria, cara? Não era pra tá, né? Pode ser que esteja. Pode ser que esteja. Era pra tá faltando? Não era, né? Não era. Não era. Vamos pra isso aqui. Fazer mais equipamento de suporte. Quase deletando esses tanques antigos aqui, mas a gente tá fazendo três por dia, então... Com dez fábricas só, então... O jogo tá travando numa insanidade, galera. Vocês não têm nem noção. Pegar reator nuclear? Não. Mas eu vou fazer uma loucura aqui. Vamos pegar chassi de tanque moderno. Há uns quinze anos à frente do tempo, tá bom? Tranquilo, né? Você consegue atacar nessa direção? Imagino eu que não, que isso aqui é... É, você já fez aí, né? Isso aqui não vai acontecer. O cara não consegue me perfurar. Só que isso aqui é floresta, então... Né? Vocês já sabem que não vai dar certo. Olha essa galera morrendo com atrito, galera. Olha a galera morrendo com atrito. Insano o negócio. Insano, insano, insano. Galera, funciona o negócio, hein? Funciona e funciona bem, inclusive. É, exército vermelho não vai dar, não. Não vai dar assim que... Eu sinceramente acho que assim que Moscou cair, eles já não seguram mais. Sinceramente acho isso. O problema é que tem que passar aqui por um... Caminhão de atrito, né? Deixa eu organizar essas linhas aqui. Pessoal de campanha nível 3, a gente tava precisando. Piloto ASS promovido. Vamos com logística aqui. Já acabou a guerra, ver quantos alemães o RSS matou. 1.44 milhões. 1.44 milhões. Os caras tão bravos, viu? Os caras tão bravos. Mas enquanto Moscou não cair, a União Soviética não vai se entregar. E o ideal seria chegar em Leningrado também, coisa que não tá acontecendo, né? Coisa que não tá acontecendo aqui. No geral, a gente não tá conseguindo passar aqui, então... Enfim. Tá quase em Stalingrado, né? Stalingrado tá acontecendo. Stalingrado tá acontecendo. Deixa eu reorganizar essa linha de ataque aqui. Só fazer essa linha nessa direção aqui, pra esses caras avançarem lá pra Stalingrado. Mesma coisa, deixa eu reorganizar esse ataque aqui também. Vou reorganizar ele também aqui pra Stalingrado. Um pouco mais pra cima. Instal quem? Só vai. Galera, estamos mandando equipamento. Eu aceito. Manda aí. Por enquanto tá sossegado, né? Cara, a Moscou caiu e eu não vi. Não, tá ali. Ufa. Tá batendo lá na porta, né? Falando, e aí, tio Stalin? Alô? Tio Stalin? Tudo bem? Viemos cobrar o aluguel. Mão de obra e equipamento insuficiente para... Para a polícia. Uau. Aí é ruim, hein? Quem ousa vence? Alô, tio Stalin? É nóis? Inclusive, galera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Afeganistão. Justificar a guerra. 30 dias. Perfeito. E seria interessante, inclusive, justificar na China, certo? Quero justificar no Afeganistão. Quero ver se os aliados vão ajudar ele. Eu possuo impacto de não agressão com alguém, hein? O Império Turco. Tá bom, não me interessa, hein? Não me interessa se tem impacto de não agressão ou não. Tá. Deixa eu organizar um pouquinho essas linhas aqui, galera. Senão vai dar ruim. Reduzir um pouquinho essa. Essa é a outra que eu vou deletar essa linha de ataque aqui. Eu quero que você ataque. O que eu tô fazendo? No. Acho que é você. Você, né? Quero que você ataque nessa direção. Pronto. Ok. Só vai. Lembrando que essa linha aqui, se eu não me engano, é um exército de preenchimento, não é? Exato. Tem cavalarias aqui. Fica tranquilo. Tem doca sobrando. Meu Deus, vamos fazer mais submarino, né? Ok. Ok. Submarinozinhos? Cadê? Vamos devolver esses caras para os devidos caras. Vamos pegar a tecnologia aqui. Pegar esse nível aqui de infantaria. Mil divisões só de soviéticos, ok? É, galera, eles vão capitular agora. Na hora que Moscou cair, eles vão capitular. Deixa eu ver aqui como é que tá no Afeganistão. Ninguém garantiu o cara, galera. Lotoás promovido. Pera, Moscou já caiu? Moscou tá caído. Uh! Eles ainda não vão capitular. Que coisa. Cara, olha esse atrito sinistro aqui. Deixa eu organizar isso aqui, galera. Tem 15 exércitos aqui. 15 exércitos. Aí não dá. Esses carinhas parados ali, né? Usava de um tank que não tava quebrado. Mas aparentemente não tem. Isso aqui pra frente tem. Coisa aqui tá bem feia, né? Vocês, por favor, ataquem aqui. Destruem aquilo ali, vai. É, não vão. Deixa eu avançar nesse lugar aqui. Aproveitar que esses caras tão perdendo a organização. Vai aproveitar e atacar naquela direção, né? Ok? Ataquem aqui, por favor. E em particular você, eu quero que você venha pra cá e daí aqui. O atrito aqui tá sinistro, né, galera? O atrito tá super sinistro. Interessante que toda a linha aqui fosse... Uh! Essa linha aqui tá muito esticada também, né? Vamos diminuir ela um pouquinho. Deixa aí acontecer. Como é que tá? Minha soviética. 52%. Eventualmente vai cair, né? Poder lá cobrir, tá tranquilo. Caras aqui realmente não vão conseguir segurar, né, galera? Algumas divisões ali sendo destruídas com sucesso. A gente tá perto de Stalingrado. E sinceramente, se a gente chegar em Stalingrado, esses caras vão perder a guerra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar assim e let's go, né? Let's go. Vamos a Stalingrado. Essa linha aqui, eu nem sei como que tá tanto ataque assim, como a gente tá vencendo isso aqui. Não faz nem sentido a gente tá vencendo isso aqui dessa forma. Mas tudo bem. Cifra totalmente decifrada de novo, tranquilo. A gente faz. Vem aqui. Ativa aqui de novo pra gente ganhar bônus de ataque. Ativou o bônus de ataque. É só deixar aí. Ele foi destruído com sucesso, tranquilo. Por um segundo eu achei que esses caras estavam me atacando. Mas, whatever. Como é que tá aqui? Cara, ninguém garantiu esses caras, hein? Que coisa. Vamos olhar a porcentagem. 52 de 47. Chegando em Stalingrado, a coisa cai. Chegando em Stalingrado, a coisa cai, galera. Chegando em Stalingrado, a coisa cai. Você tá vendo? Ir pra baixo? Seria melhor você fazer isso, isso, isso. Agente Brasileiro Capturado. O que que os caras tão fazendo aqui? What the fuck? Tô avançando aqui com uma certa facilidade, hein? Tá, pera. Não avança ali não. Avança aqui que esses caras aqui que tão perdendo. Caras que estão abandonando a capital, porque faz sentido. Faz sentido abandonar a capital. É uma boa ideia. Me parece uma boa ideia, inclusive. Ideia melhor não há. Certo? Ô, tanquezinho, come on, man. Tá zoando? É, o tanque não consegue chegar lá, aparentemente. Ô, no. O capital tá livre. O tanque não consegue se movimentar. What the fuck? Esses caras tão... Ela capitulou, certo? Não. Ainda não. Deus do céu, galera. É só chegar ali em Stalingrado. Pronto. Pôs o pé e deu tudo certo. Pôs o pé e deu tudo certo. Pôs o pé. Pronto. Didi. Didi. Já era. Sorry. Na minha play, eu peguei uns quatro... É, então. Desde quando o Brasil tem uma espionagem foda assim, cara? Nem existe. Tava jogando com o RSS e peguei da Argentina. Não faz sentido nenhum. Beleza. Tudo capturado. União Soviética e tal. Tudo muito lindo, né? Tudo muito carmoso. Deixa eu bloquear aqui a Romênia de pegar as tranqueiras delas. E bloqueando a Romênia, provavelmente ninguém mais vai pegar mais nada. Certo? Vou pegar isso aqui também, que eu não sei se ela vai querer. Romênia bloqueada? Romênia bloqueada. Termina aí. Beleza. Não acho que ela vai querer alguma coisa. Sinceramente, não acho. Perfeito. Galera, e aí? O que a gente vai fazer com a União Soviética? São Mind Puppet ou pegar todos os territórios? O que vocês querem ver? Beleza. A galera tá pedindo pra anexar. Então, anexagem, iris. Fiz grande colaboração. Sim, eu fiz nesse intuito e no intuito de capturar mais rápido também, né? Mas... Mas ok. Vamos anexar. Se vocês querem que a gente anexe, a gente anexa. Depois é da hora que dá pra soltar vários Puppets aqui na União Soviética, salvo engano. Salvo engano, dá pra soltar vários Puppets. Anexado com sucesso. Rai, que é alemão maior do que nunca. E o que que acontece, galera? Agora já dá pra declarar, né? O que que você tá fazendo, Japão? Tá zoando. Sério que o Japão declarou guerra em mim? What the fuck, Japão? What the fuck? Velho, what the fuck? Por que que o Japão declarou guerra em mim? Não faz nem sentido isso. Será que só meus Puppets ganham? Era a hora de a gente ter feito a União Soviética de fantoche, tá vendo? Era a hora de a gente ter feito isso. Era a hora de a gente ter feito isso. Porque daí o exército da União Soviética tá... E estaria atacando lá. Mas ok, né? Já que os caras querem brigar. Brigar. Iris. Ai, não faz nem sentido. What the fuck, Japão? O que que você tá fazendo, cara? Que zoeira é essa? Enfim. Galera que tá me acompanhando no YouTube, vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.